Música Lineker é um dos maiores destaques da música brasileira em 2016. Sua voz poderosa e a sua presença vibrante conquistaram um número enorme de fãs e em menos de uma semana Lineker e os Caramelos já eram viral na internet. As três músicas do EP Cru já somam mais de 10 milhões de visualizações no YouTube. O uso das redes sociais possibilita fazer música de forma mais orgânica e independente, características importantes para a banda paulista. Eles primeiro rodaram o Brasil com o seu show para só depois gravar o primeiro CD, Remonta. Essa inversão do que seria a ordem convencional da indústria da música teve importante participação dos fãs. Eles bancaram o CD através de um financiamento coletivo na internet. Remonta fala de amor, do cotidiano e do reinventar-se a partir de experiências vividas. É um trabalho que usa de intensidade para falar de simplicidade e um trabalho em que corpo e voz falam muito. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. It's a lie Passei pra dar um cheiro Na Luísa mais Luíze do Brasil E aproveitei pra dar um zé Até porque eu não tava com frio Passei pra dar um cheiro Na Luísa mais Luíze do Brasil E aproveitei pra dar um zé Até porque eu não tava com frio Na Luísa mais Luíze do Brasil E aproveitei pra dar um zé Até porque eu não tava com frio Passei pra dar um cheiro Na Luísa mais Luíze do Brasil E aproveitei pra dar um zé Até porque eu não tava com frio Sofia E a Luísa só queria saber Desse olhar O meu prazer E 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 eu e o meu prazer E eu e o zé Ai e o zé Vou deixar pra lá Ai e o zé Passei pra dar um cheiro Na Luísa mais Luíze do Brasil E aproveitei pra dar um zé Até porque eu não tava com frio Passei pra dar um cheiro Na Luísa, mas Luísa do Brasil E aproveitei pra dar um sé Até porque eu não tava com frio Aqui! Sofria E a Luísa só queria saber de se molhar Pra quem? E eu e o Zé Ai, o Zé Vou poder chorar lá Ai, o Zé Passei pra dar um cheiro Na Luísa, mas Luísa do Brasil E aproveitei pra dar um sé Até porque eu não tava com frio Passei pra dar um cheiro Na Luísa, mas Luísa do Brasil E aproveitei pra dar um sé Até porque eu não tava com frio A Luísa, mas Luísa do Brasil A Luísa, mas Luísa do Brasil E aproveitei pra dar um sé 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 Passei pra dar um sé Eu, Mane, baga E aproveitei pra dar um sé Monapur Boa noite, Porto Alegre Que delícia, quanta gente Vocês estão preparados pra hoje? Não? Não tá? Segura essa marimba, bem A gente dá conta Bora dançar, bora ocupar todos os lugares cada vez mais Bora, Caramelo Bora pro baile Tava no copo, sentado no banheiro Sabe, quando a gente troca ideia com o judeiro Olhei pro espelho e vi você Ensabuei o meu cabelo atrás da nuca e o greco E fiz questão de sete nervas Nesse box eu soube Deixa o seu seguro, é só puxar ouro Toma tesouro, essa água não é carne Escorre couro pelo ralo e eu falo Só termino quando acaba o meu canto Às vezes canto de decouca e cinto e fecho Registro do meu choro e preparo Começa a fazer uma pistola e libero Eu vou dar uma pistola e vou dar uma pistola Beijão Vou passar três fatons Pra você não me saboar Beijão Vou passar três fatons Só tem um prato de beijão Vou passar três fatons Pra você não me saboar Beijão Vou passar três fatons Tava no box, sentada no banheiro Sabe quando eu tenho que trocar o pé Com chuveiro eu lembrei o peito em você Ensabuei o meu cabelo atrás da nuca e o greco E fiz questão de sete nervas E fiz questão de sete nervas Pro meu coração desencanar Pro meu coração desencanar Nesse box sou Que posso passar shampoo Não vou me condicionar Com essas ideias erradas Querendo me derrubar Graça pro meu coração E disse eu não abro mão Passou meu banho, canção Dando e vem maquiar Beijão Vou passar três fatons Pra você não me saboar Beijão Vou passar três fatons Pra me proteger Beijão Vou passar três fatons Pra você não me saboar Beijão Vou passar três fatons Aqui! Parapapapapararara A nossa mata eu vou querer mil batons Quero azul, amarelo, verde, marrom Quero ver das mil, plantão, tu bonita Não vai ter nenhuma né Tomando nós nessa fita Alô da mata, vou querer mil batons Quero azul, amarelo, verde e marrom Quero ver as manas lacrando bonita Não vai ter nenhuma né Tomando nós nessa fita Presidente Lady Você vai escolher a música especial Qual música você gostaria, Lineker? Eu gostaria de pedir uma canção especial De uma banda chamada Lineker e os Caramelos Sim Chamada Funzi Funzi? Sim Então, com vocês Funzi de Lineker e os Caramelos Um beijo pra quem te beija Um abraço pra quem te abraça Um abraço Um abraço pra quem te abraça 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 Tchau, tchau. 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 Muito barulho para os caramelos. Tchau. 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 Ela leva no olhar tudo aquilo que ela vê Ela aprende, ela chora, ela dança com você Pra ela não tem tempo ruim, pra ela não tem porquê Quando ela passa a rua para sobrar Calmaria de mulher, ela tem que ela dar Minha preta, como eu gosto de te amar Te amar E assim que o dia acariar, pega o meu violão pro seu Só pra dizer que eu me amarro em você Só parou, só pra te observar A lua e as estrelas me serão acompanhar Meu cheiro de menina, seu sorriso de mulher Eu vou cantar Ela leva no olhar tudo aquilo que ela vê Ela aprende, ela chora, ela dança com você Pra ela não tem tempo ruim, pra ela não tem porquê Quando ela passa a rua para só pra ver Calmaria de mulher, ela tem que ela dar Minha preta, como eu gosto de te amar E assim que o dia acariar, pega o meu violão pro seu Só pra dizer que eu me amarro em você Só parou, só pra te observar A lua e as estrelas me serão acompanhar Meu cheiro de menina, seu sorriso de mulher Eu vou cantar Pra ela Só parou, só pra te observar A lua e as estrelas me serão acompanhar Eu sei que de menina, seu sorriso de mulher Eu vou cantar Eu vou cantar Muito obrigado Pra próxima música Pra próxima música Eu gostaria que todos vocês Acendessem as luzes dos seus celulares, por favor Todas as lanternas A tela em cima Como se aqui dentro tivessem todas as estrelas que estão lá fora hoje Sem vergonha, gente Hugo, apaga todas as luzes do palco pra mim, por favor A história da próxima música Eu trabalhava num telemarketing nessa época que estudava em Santo André E eu sempre tenho um caderno comigo na bolsa pra escrever as coisas que eu gosto de escrever As coisas que vêm na cabeça e não tem como gravar às vezes E eu sou dessa da escrita, eu gosto muito E essa música era de um poema que eu escrevia E esse poema foi se desfragmentando e virando canção E é muito bonita a história da próxima música Porque quando a gente lançou o EP o ano passado Todo mundo se apropriou muito desse som Todo mundo levou na pele, assim, de um jeito muito bonito Então com vocês Para os corações apaixonados E para os que estão afim de apaixonar Zero E para os que estão afim de apaixonados A gente fica mordido, não fica Nem de lábio, teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso Com medo de te transpassar A gente fica mordido, não fica Nem de lábio, teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso Com medo de te transpassar E transpassar A gente fica mordido, não fica Nem de lábio, teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço O meu toque grosso Com medo de te transpassar E passei Até o que era O que era mais normal de nós Eu me lembro do beijo em teu pescoço 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 Você Deixa eu bagunçar 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 com você Deixa eu bagunçar com você A gente fica mordido Não fica 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 Você tem Flores na cabeça E pétalas do coração Tem raízes nos olhos Excitação Acalta O meu coração Me sinto um peixe Fora do aquário Não dá pra ver 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 Talvez Ou 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 Imaginário do teu peito No compasso do que faço, aperto o passo e encontro o teu jardim No paraíso das manhãs, petalas brancas caem E eu vejo você vindo Me pega pela mão, te dou meu coração, deixo você entrar Me pega pela mão, te dou meu coração, deixo você entrar Você tem flores na cabeça e petalas no coração Tem raízes nos olhos, excitação, acalanta o meu coração Me sinto um peixe Fora do aquário dá pra ver Oh, 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 oh Bora! Bora! A personalidade dela era um tanto dividida Parece poliana, querendo ter de vida Queria parte, outra da metade O todo e tudo, a casualidade E aí 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 A personalidade dela era um tanto dividida Parece poliana, querendo ter de vida E a parte, outra da metade E com todo e tudo, a casualidade Atenção, Porto Alegre Está na hora de dançar E de se libertar Como a linda x E de se libertar Onde é que está Aquela estante amarela Onde foi parar E mei Versos pra demorar Onde é que está Aquela estante amarela Onde foi parar E mei Versos pra demorar Dois Pra levar Na rua Ao lado Vou levar Até penso em mim Mas sim Calhar é só para dar Viu Vem lá de mim Vem mais aqui Vem lá de mim Vem mais aqui Vem mais aqui terra Vem mas aqui ? Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Me discorre o seu dia Como é que tá aí? Quis te ver da minha janela, não Nega teu cheiro em mim Quero passar por aí de noite ao longo do dia Passe um café Vou levar meu coração Um dado por sofridão Quebra ver se dá Alguma coisa nossa Alguma coisa nossa Nossa, 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 nossa Me discorre o seu dia Como é que tá aí Quis te ver da minha janela, não Pega teu cheiro em mim Quero passar por aí de noite ao longo do dia Passe um café Vou levar meu coração Contar o pulso freguidão Que é pra ver se dá Alguma coisa nossa Alguma coisa nossa Me beija, me cheira, me tira do sério Me tira do sério Que é pra ver se dá Alguma coisa nossa Me beija, me cheira, me tira do sério Me tira do sério Que é pra ver se dá Ralei meu coração No rolador de piais Escorri lágrimas Varei por dia Ralei meu coração Ralei meu coração No rolador de piais Escorri lágrimas Que é pra ver se dá Que é pra ver se dá Me tira do sério Se inscreva no canal Me beija, me seja Me tira do sério Se inscreva no canal 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 Me ensino a ter paciência Se inscreva no canal 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 E aí 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 Acreditar Serão só Um dia um leito E amanhã de manhã Quando você acordar E quiser saber de mim Não adianta Não adianta não E como já disse Vai pra baixo, ó Viva Maraná Que eu quero Subiu, subiu 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 Aqui, ó A primeira a gente faz A Dois Três Quatro Aqui, ó E Não adianta não Acreditar Serão só Um dia De novo E Serão só Um dia um leito E amanhã de manhã Quando você acordar E quiser saber de mim Não adianta Não adianta não Não adianta não E como já diziam Não adianta Vim com o baraná Que eu quero chocolate É É Assim É Vê se aprende Igual Não adianta não Não adianta não Não adianta não Não adianta não Acreditar Obrigada 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 Para os dançarinos Todos os dançarinos Muito obrigada Palmas para os dançarinos Agora Encarecidamente Vamos curtir lá de baixo Por favor Muito obrigada Gente Que calor gostoso Muito barulho A próxima música É a última música do show Bora? Bora? Ajuda ele pra mim Ajude ele a pensar Que sou eu O da vez O da vez Foram mais de dois cafés Mas da forma A base fria Que olhava Quando me ferrou Não quis saber mais Minha solidão Que segura você Pra deixar Você deixou Oh 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 Pare dele pra mim Ajude ele a pensar Que sou eu O da vez Foram mais de dois cafés Mas da forma A base fria Que olhava Quando me venerou Não quis saber mais Minha solidão Que segura você Pra deixar Você deixou Oh 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 Fale dele pra mim Ajude ele a pensar Que sou eu O da vez O da vez Foram mais de dois cafés Mas da forma A base fria Que olhava Quando me ferrou Não quis saber mais Minha solidão Que segura você Pra deixar Você deixou Você deixou Oh 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 Tanta coisa De nós De nós, de eles Dava tanta coisa, dava nó de nós De nós, de eles Não deu pra segurar, rendeu Nem deu pra evitar, rendeu Não deu pra segurar, rendeu Nem deu pra evitar, rendeu O que deu foi, o que deu foi O que deu foi, o que foi Foi você Caiu Eu fui até o posto que eu vi Eu sei que deus Caiu Fui até o posto que eu vi Caiu Eu fui até o posto que eu vi Eu sei que deus Caiu Eu fui até o posto que eu vi Nem deu pra segurar, rendeu Achei que deu 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 Achei que deu